Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Como Está Hoje Como Está Hoje os Atores de Romeo e Julieta Romeo e Julieta é um filme de 1968 baseado na história de William Shakespeare Foi dirigido por Franco Zeffirelli e protagonizado pelos atores Leonard Whiting como Romeo e Olivia Hussey como Julieta O filme é a adaptação mais popular de Romeo e Julieta até então E até hoje lembrado e assistido e usado como referência a popular história Outro fator que contribuiu para o sucesso do filme foi a música Time For Us Que é o tema do filme Romeo e Julieta e que foi cantado pelo cantor Johnny Matts Leonard Whiting nasceu em 1950 em Londres na Inglaterra E seu trabalho mais lembrado como ator foi no filme Romeo e Julieta Ele ganhou o globo de ouro de ator revelação Após o filme ele não conseguiu repetir o mesmo sucesso que teve nos poucos filmes que atuou Atualmente ele tem 72 anos de idade e não atua mais O ator mora em Londres na Inglaterra Enquanto isso a atriz Olivia Hussey nasceu em 1951 em Buenos Aires na Argentina E apesar de ter nascido na Argentina a atriz cresceu na Inglaterra Seu trabalho mais popular como atriz foi também em Romeo e Julieta Ela ganhou o prêmio David de Donatello de melhor atriz que é considerado Oscar italiano Mas ela também é lembrada por outros trabalhos como Maria na minissérie Jesus de Nazaré E nos filmes Madre Teresa de Calcutá, Morte sobre o Nilo e Psicose 4 Atualmente ela tem 71 anos de idade e ainda continua em atividade E recentemente os atores processaram a produtora do filme Alegando terem sido explorados durante a produção do filme Romeo e Julieta Mais de 50 anos depois E você o que acha? Comente aqui no canal Deixe o like E se ainda não for inscrito no canal não se esqueça de se inscrever E ative as notificações para não perder nenhum novo vídeo E até a próxima E até a próxima